Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe porquê. Agora, se você não acompanha o nosso canal do YouTube e está perdendo também, é só acessar lá youtube.com.br ou digitar no Google YouTube Sr. Tanquinho ou digitar no YouTube Sr. Tanquinho que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você todas as semanas. Então, antes de ir no conteúdo de hoje, só queria deixar uma palavrinha rápida dos nossos patrocinadores. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então, é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então, é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então, são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Existe uma sensação que todo mundo que já fez dieta para emagrecer conhece muito bem. A sensação de fome. E é claro que você pode até passar fome por algum tempo e conseguir emagrecer. Porém, se você ficar continuamente nesse estado, o seu corpo vai se rebelar contra você e vai te fazer, eventualmente, comer tudo que você vê pela frente, ganhando todo o peso de volta e ficando assim nesse eterno efeito sanfona. Porém, e se existisse de uma maneira, um mecanismo, um controle, um jeito de você conseguir domar a sensação de fome e conseguir emagrecer e manter os seus resultados pelo resto da sua vida? Ah, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? E que a gente vai responder de graça para você aqui nesse vídeo. Eu sou o Guilherme, cofundador do site Senhor Tanquinho e tudo que eu te peço agora, nesse momento, é para deixar um like, um gostei aqui no vídeo para sinalizar que você tem interesse nesse assunto. Depois, se você ver o vídeo e não gostar, pode deixar o seu não gostei. Eu quero saber a sua opinião sincera. Aliás, se você não gostar, comenta embaixo o que você não gostou. E se gostar, comenta o que você gostou. Mas, por enquanto, já deixa o gostei para não esquecer e para ajudar esse tipo de informação a chegar a mais pessoas. E esse mecanismo que ajuda o nosso corpo a saber quando que ele tem que estar com fome, quando que ele não tem que estar com fome, quando que ele pode aumentar o gasto metabólico, quando que ele não pode, é um hormônio chamado leptina. A leptina é um hormônio produzido nas células de gordura do nosso corpo e que a função dele é avisar o hipotálamo, que está no nosso cérebro, quando que a gente tem gordura o bastante e não precisa de mais e quando que a gente está com muito pouca e precisa de mais. Então, como que funciona isso? Esse hormônio é produzido nas células de gordura. Quanto mais gordura você tem, mais leptina você produz. Quando você tem muita leptina, o hipotálamo percebe isso e fala essa pessoa não precisa mais ter tanta fome, ela já tem gordura demais. Podemos aumentar o nosso gasto metabólico e diminuir o apetite. E quando você tem gordura de menos, ele fala nossa, os níveis de gordura, que é a nossa reserva energética, estão baixos. A gente precisa dar mais fome para poder comer mais e repor esses estoques. Por que isso acontece? Porque no nosso passado evolutivo, quando a gente ficava muito, muito magrinho ou muito, muito gordinho, isso diminuía nossas chances de reprodução. Então, a gente evoluiu esse sistema, esse tipo de feedback para impedir esses dois extremos de funcionarem. Então, na nossa evolução, chegamos a esse sistema de gestão de energia, que é a função principal da leptina, a gestão de energia no longo prazo, para você evitar morrer de fome e também ficar super obeso. Hoje em dia, a gente percebe que nenhuma pessoa normal com acesso aos alimentos morre de fome mais. Porém, alguma coisa está errada, né? Porque existem, sim, pessoas obesas. Então, o que está acontecendo? Por que será que a leptina não está atuando nessa maneira que ela deveria? Porque você já sacou o seguinte, quando você emagrece, você diminui a quantidade de células de gordura, que diminui a produção de leptina no seu corpo, o que faz com que você tenha mais fome e diminua seu metabolismo. Esse é um processo natural para evitar que você morra. É por isso que, quando você fizer uma dieta, você não vai emagrecendo, 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 até sumir. O seu corpo vai se ajustar e vai encontrar aí um local de equilíbrio, um local estável, um peso saudável para você ficar. Porém, isso nos leva à seguinte pergunta, como é que existe gente gorda no mundo, né? Gente obesa. Como é que isso acontece? A leptina não devia impedir isso de acontecer? Porque, pensa comigo, a pessoa acumula cada vez mais massa adiposa, de produtos cada vez mais leptina, uma hora o peso dela ia parar de subir, não ia ser quando ela tivesse muitos e muitas dezenas de quilos a perder. Porque o corpo dela, simplesmente, já tem gordura bastante, ela ia ficar quase sem fome e também ia ficar com o metabolismo mais elevado, para ajudar a baixar o peso dela para um patamar saudável. Então, por que isso acontece? O que acontece é que, nesses casos, as pessoas estão com a chamada resistência à leptina. O que isso quer dizer? Existe muita leptina circulando, sim. Elas têm bastante leptina, que as células adiposas estão produzindo, porém, o hipotálamo não reconhece esses sinais. É como se tivesse um volume cada vez mais alto, gritando Ei, eu sou a leptina, pode parar! Ei, eu sou a leptina, não precisa mais comer, não! Porém, o nosso hipotálamo está cada vez mais surdo, então não adianta gritar mais alto, porque ele simplesmente não escuta, não reconhece esses sinais. É uma situação bastante análoga à resistência à insulina, na qual existe muita insulina circulando no sangue, porém, ela não está conseguindo desempenhar o papel que deveria, porque os tecidos estão resistentes à ação dela. Então, o que acontece é que muitas pessoas obesas têm resistência à leptina, e esse, vários pesquisadores acreditam, é um dos fatores-chave para a epidemia de obesidade que está assolando o nosso mundo atualmente. Ou seja, mesmo que tenha muita leptina circulando, o seu cérebro simplesmente não enxerga essa leptina presente lá, e ele se comporta como se não tivesse leptina o bastante. Ou seja, ele vai agir como se você estivesse com níveis baixos de leptina. Apesar de você estar com bastante peso, e querendo eliminar esse peso, o seu cérebro vai enxergar um indivíduo com pouca leptina, alguém que está precisando ganhar mais peso. Então, ele vai agir nesse sentido de promover o ganho de peso. O que isso quer dizer? Quer dizer, ingerir mais calorias, né? Ou seja, ele vai te deixar com mais fome e também gastar menos. Ele pode diminuir o seu metabolismo basal e também te deixar sem energia, sem vontade de praticar exercícios, de se mover ativamente, de fazer atividades físicas mesmo leve e corriqueiras do dia a dia. Vai te predispurar a ficar sentado em vez de ficar de pé, a não se mexer muito, enfim. Vai reduzir todo tipo de gasto metabólico que ele puder evitar. E esse é mais um argumento contra aquela ideia de que emagrecer seria algo que só depende de força de vontade, que é só você comer menos e se exercitar mais. Porque, na verdade, sim, é isso. Mas você está com vontade de comer mais e se exercitar menos por causa de uma causa hormonal, alguma coisa que está acontecendo por baixo dos panos, digamos assim, né? Algo que não é imediatamente óbvio. Algo que quem não está na sua pele não sabe como você está se sentindo e não sabe o que está causando essa vontade de você se exercitar menos e de comer mais. Cuja uma das causas pode ser a resistência à leptina. E para a maioria das pessoas, apenas usar a força de vontade e tentar emagrecer lutando contra a sua biologia simplesmente não dá certo. E por quê? Porque elas tentam subjugar os sinais do corpo dela, porém elas diminuem a gordura, emagrecem por um tempo, o que diminui os níveis de leptina circulantes no sangue, porque elas têm menos gordura, mas não necessariamente diminui nem resolve a resistência à leptina. Então você, muito antes de estar morrendo de desnutrição, vai ter essa situação sendo percebida pelo seu cérebro. Ele vai achar que você está simplesmente à beira da morte, com zero gordura no seu corpo, e vai contrabalançar isso. Vai te colocar um efeito sanfona, te predispondo ao ganho de peso, justamente porque você está com ainda menos leptina e não resolveu a resistência à leptina. Ou seja, você vai ter ainda mais fome, menos vontade de se exercitar e menos gasto metabólico quando estiver em repouso. Vai ser como se seu cérebro estivesse olhando para você e falando nossa, já estava ruim, já estava com fome, agora está morrendo de fome, eu preciso contrabalançar isso. E simplesmente não vai dar certo. Mas então, o que causa essa resistência à leptina que a gente tanto quer evitar? Alguns sinais associados a ela já foram identificados pela ciência. E três deles são os seguintes. O primeiro é a inflamação crônica. A inflamação crônica é um desses sinais. Ela é diferente da inflamação que você tem quando se corta, por exemplo, ou quando está com a garganta inflamada. Eu sei que o Dr. Fábio Rieger falou um pouquinho sobre isso e também sobre colesterol no sangue. Se você quiser saber sobre isso, comenta, pede essa entrevista que eu te mando aqui nos comentários. E falando em colesterol, um segundo fator são os ácidos graxos livres na corrente sanguínea. O que isso quer dizer? Coisas como triglicerídeos constantemente elevados podem interferir com o funcionamento correto da leptina. E o terceiro fator são os níveis elevados de leptina. Lembra que eu falei para você que níveis elevados de leptina é como se ela estivesse gritando para o seu hipotálamo? Leptina está aqui! Leptina está aqui! Então, quando você é exposto a muito barulho continuamente, você tende a ficar um pouquinho mais surdo. E é isso que acontece no caso da leptina. Quando ela está constantemente elevada, você tende a ficar resistente a ela. Isso acontece também no caso da insulina. Sendo que esses três fatores que eu acabei de mencionar, a inflamação crônica, os ácidos graxos no sangue e os níveis elevados de leptina, pioram ainda mais, são ainda mais graves se estiverem acompanhados de um caso de obesidade. Um quadro de obesidade vai piorar a influência desses três fatores. Então, agora, você talvez esteja se perguntando o seguinte. Tá bom, mas como que eu faço para reverter a resistência à leptina e conseguir emagrecer de uma vez por todas sem sofrer com o efeito sanfona? Se você tem muita gordura, especialmente na região abdominal, então você provavelmente tem resistência à leptina em algum grau e também está interessado em saber como que você pode reverter essa resistência à leptina. Tem uma notícia boa e uma ruim para você. A notícia ruim é que não tem uma maneira cientificamente comprovada, um remédio, um protocolo, uma coisa específica assim, que vá, com certeza, garantir que você vai reverter a resistência à leptina. Mas a notícia boa é que a gente tem boas pistas do que pode fazer, especialmente se você endereçar esses três fatores que eu mencionei acima. Então, como é que você pode colocar um plano de ação disso de forma prática? Eu vou deixar aqui para você agora sete maneiras práticas de reverter a resistência à leptina, sete ações concretas que você pode tomar ainda hoje que vão te ajudar a começar a reverter esse quadro e vão te permitir perder peso sem o efeito sanfona. Número 1, evitar comida processada. Comida muito processada, especialmente ricas em gorduras ruins, óleos vegetais e açúcar, aumentam a inflamação celular e podem também desencadear a resistência à leptina. Número 2, comer fibras solúveis. Fibras solúveis podem ajudar o funcionamento intestinal e também amenizar os efeitos de uma alimentação rica em carboidratos simples que podem estar influenciando os seus níveis de leptina. Número 3, diminuir justamente os triglicerídeos no seu sangue. E uma das melhores maneiras de fazer isso é seguindo uma dieta low carb, baixa em carboidratos, ou mesmo cetogênica. Porque o que acontece nesses casos é que os seus triglicerídeos diminuem naturalmente. Além disso, como bônus, você diminui a necessidade de fibra solúvel porque você está ingerindo menos carboidratos no geral. E se eles vierem de comida de verdade, comida não processada ou pouco processada, comida não industrializada, digamos assim, se torna ainda mais poderosa essas dicas. Então você vê que uma conversa com a outra para formar um protocolo bem poderoso, um coquetel para explodir a sua resistência à leptina e fazer você poder emagrecer sem efeito sanfona. Número 4, praticar exercícios. Atividade física pode ajudar a reverter a resistência à leptina. Número 5, dormir bem. Dormir bem pode ajudar a reverter a resistência à leptina e também pode ajudar a diminuir os níveis de inflamação crônica, né? Assim como se movimentar, que é o número 4. Como você vê, como eu já falei também, essas dicas vão se somando e criando um coquetel poderoso para destruir a resistência à leptina. Comer proteínas. Comer proteínas pode ser algo interessante para ajudar a aumentar o seu gasto metabólico, como eu já falei em outro vídeo dos segredos do metabolismo. Tem link aqui na descrição e no cartão no topo da tela. E por fim, mas não menos importante, algumas outras medidas que se especulam que podem ajudar, como por exemplo o jejum intermitente. Além do jejum intermitente ser uma ferramenta poderosa para ajudar a perder peso, você também pode acabar acostumando o seu corpo com um novo setpoint, né? Ajudando a estabilizar um novo peso menor do que o que ele acredita que seria o certo para você. Que muitas vezes não é o que a gente gostaria de ter, né? Especialmente quem tem genéticas de pessoas mais gordinhas. Essa é uma teoria que o treinador sueco Martin Berkman defende e que eu concordo, acho que vale a pena testar. Então como você viu, essas sete atitudes que você pode começar a fazer ainda hoje se dividem em três eixos principais. E não envolvem tomar remédio, nem fazer nenhum protocolo mirabolante, nem se entupir de suplementos. Na verdade, são três protocolos de estilo de vida, né? Tem a parte do sono e da recuperação, que envolve também a gestão do estresse, pode ajudar você. Tem a parte do movimento e atividade física, que envolve a prática de exercícios, e mesmo incluir pequenas porções de movimento no seu dia a dia, sob escadas, fazer uma caminhada leve, nem precisa ser um treino tão pesado para já começar a colher alguns benefícios. E a terceira, e na minha opinião mais importante, práticas alimentares, né? O que vai incluir o jejum intermitente, uma dieta baixa em carboidratos, uma dieta pobre em comida processada, uma dieta que vai ajudar a regular os seus triglicerídeos, como eu já mencionei. Então, essa terceira parte, que é a mais poderosa, ela é coberta com detalhes do nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um programa que te ajuda e te ensina como emagrecer sem efeito sanfona, para você poder mudar seus hábitos alimentares, começar a queimar gordura e já melhorar a resistência à leptina, a resistência à insulina, e o seu peso, as suas medidas, o seu perfil lipídico, logo no primeiro mês, com 30 dias de desafio, e depois uma adaptação, uma transição, para você transformar a dieta em estilo de vida. É um programa super poderoso e não é à toa que ele é mais querido e mais amado pelos nossos leitores e entrega resultados incríveis. Vou deixar uma página com as informações sobre ele aqui na descrição, e lá você também pode ver depoimentos de alunos que participaram, o que vem, como que ele é organizado e como que você pode se beneficiar dele. Por quê? Se você tem gordura para perder, especialmente na região abdominal, você pode se beneficiar enormemente desse programa. E vai ser um prazer receber você lá dentro e tirar todas as suas dúvidas, te ajudar a atingir esses objetivos. É por isso que a gente vive. Antes de terminar, quero só agradecer aos nossos alunos e participantes do Guia Dieta Cetogênica e também fazer um agradecimento especial para a nossa galera do Telegram, a galera que acompanha a gente lá. A gente fez uma enquete para ajudar a decidir o tema desse vídeo e o tema Leptina foi o grande vencedor. Por isso que estamos fazendo, para agradar e agradecer essa galera tão focada. Se você gostaria de participar desse grupo, poder votar enquetes, direcionar os nossos conteúdos e receber algumas novidades, áudios, dicas motivacionais, reflexões e sacadas, minhas e do Rony, em maneira exclusiva, é só clicar no link aqui na descrição. É gratuito participar e eu acho que você vai se beneficiar bastante. Você pode ver que um dos outros temas que foi bastante votado foi o tema jejum para mulheres. E a gente já fez esse vídeo, está aqui no canto da tela para você saber. Mesmo se você é homem, vai se beneficiar de saber as diferenças, né? E o que pode acontecer com cada sexo na hora de fazer o jejum. E também estou deixando um tanquinho no canto da tela para você se inscrever e poder colher benefícios dos nossos vídeos semanais. A gente se fala na semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, eu convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então, é muito legal, porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana pra você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar pra incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então, é fantástico e eu tenho a dica quente pra você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então, são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do SRTANQUINHO. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. com os maiores especialistas para a sua saúde. com os maiores especialistas para a sua saúde.